Queria tá navegando e te contando e te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se deixando, nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade, hoje conheci você que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar, fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você quem me faz feliz e me faz delirar, e você quem fez eu por ti se apaixonar Vou estar com você, quanto mais precisar, querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz dos achos, que no sol tenha calor, duvide da verdade, mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor No mundo do amor, eu tô viajando, contando os segundos que o sol tá acabando Mas confie em mim, amor Queria tá navegando e te contando e te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando, nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade, hoje conheci você que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar, fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você quem me faz feliz e me faz delirar, aí você quem fez eu por ti se apaixonar Vou estar com você, quanto mais precisar, querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz dos achos, que no sol tenha calor, duvide da verdade, mas confie em mim, amor 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 Essa música é dedicada a todas as nossas fãs Fã-Clube, as Playboisettes É, Pirateiros CDs Fã-Clube, as Playboisettes Fã-Clube, as Playboisettes Fã-Clube, as Playboisettes